O lançamento da linha de crédito foi no Centro Cultural Dom Agostinho José Sartori, em Palmas. O evento contou com a presença de várias autoridades, secretários, empresários, 20 milhões através da Sociedade de Garantia de Crédito, a Garante Sudoeste, a Prefeitura de Palmas e o SEBRAE. O SEBRAE faz todo o papel do apoio à SGC para que ela possa fazer esse trabalho. E a gente busca na parceria com as prefeituras que coloquem os recursos. Então esse é um trabalho muito importante. Nós temos no Paraná todos seis garantidores de crédito funcionando, já com mais de 70 milhões de recursos para garantia, que significa mais de 700 milhões de crédito que podem ser feitos em todo o estado do Paraná. É um projeto muito bem sucedido, com resultado positivo, e faz com que os empresários tenham cada vez mais condições da busca do crédito. Temos trabalhado muito nesse sentido para que realmente a sensibilidade do setor público venha de encontro aos interesses do setor privado, que é o quê? Uma garantia de crédito para aquelas empresas que não têm condição de oferecer uma garantia de crédito para a instituição financeira. Com isso, automaticamente, ele tem as portas fechadas e muitas vezes a empresa acaba morrendo por causa disso. Então são gerações de emprego que acabam não acontecendo por falta de recursos. Essa situação da garantia de crédito vem de encontro a essa grande necessidade que nós temos. Crédito para micro e pequeno empresário de Palmas, para fortalecer a atividade comercial. Nós temos mais de 1.800 meios no município. E todos, de uma forma ou de outra, precisam de um capital extra para dar segmento aos seus empreendimentos. Colocar 2 milhões no fundo garantidor, proporcionando que esses 2 milhões se transformem em 20 milhões para os empresários do comércio, serviço e turismo. Os pequenos empresários, os micro empresários, tenham condições de fazer um empréstimo com aval desse fundo garantidor, que isso vai permitir que continue mantendo os empregos que tem. Essa linha de crédito é diferenciada, montada exclusivamente para o município de Palmas. A partir de agora, os empresários buscarão tanto a SGC como os bancos, as cooperativas de crédito principalmente, e terão esse crédito liberado com uma taxa de juros diferenciada aqui para a cidade de Palmas, com muito mais condições para que esses empresários possam obter os créditos. E o ponto principal desse convênio, dessa parceria, é a garantia. Os empresários, sempre quando buscam crédito, eles buscam taxas boas, eles buscam prazo, carência. Para solicitar o crédito, é preciso ir até uma cooperativa financeira conveniada. O dinheiro já está disponível. Deste momento já está liberado, já estamos com o convênio publicado, com a lei aprovada, é só os micro e pequenos empresários se dirigirem às cooperativas conveniadas, porque a liberação desse crédito vai ser feita pelas cooperativas, né? Não é a secretaria quem libera o crédito. O que a Prefeitura está fazendo é esse aporte junto à Garante Sudoeste, que irá garantir, dar garantia de crédito a esses micro e pequenos empresas que hoje não possuem garantia. Possuem crédito na praça, porém não tem a garantia para angariar esse valor para poder crescer o seu comércio, sua prestação de serviço.